Aí pessoal, vocês que curtem alimentar borboleta, forcepeager, copperband, qualquer borboleta, esses peixes de bico, essa técnica que a gente fez aqui é bastante simples. Tá vendo? Dois ketonuncolari, é um peixe que inicialmente tem uma dificuldade de assimilar a comida. Eu já mostrei isso em alguns outros vídeos e na verdade tem vongole bem picadinho lá dentro. Isso daí na verdade é um porta-lente de contato que eu fixei com o parafuso plástico num pedaço de acrílico pra ele afundar. E os borboletas, eles têm o hábito de fuçar. Eles percebem muito rapidamente a comida lá dentro. Tá vendo? Eles balançam meio a cabeça, com um pedacinho no bico lá, mas eles vão aprendendo a comer nesse espaço aí. Depois eu já vou misturando patê, vou misturando ração, ova de peixe, o que eu quiser. E eles aprendem muito rapidamente. E é bom também, quando você estiver quarentenando, que nem esse balista aí, ó, esse odo nos ninjas, se eu jogar o vongole, essas casquinhas, ele come tudo. E desse jeito ele não consegue pegar. Logicamente que eu dou comida pra ele também. Mas os borboletas ficam muito à vontade nessa peça branca. Eles têm um atrativo pelo branco também. Acabei de colocar. A primeira vez que eu tô pondo, eles já estão pegando. Tá bom? Fica aí a dica pra vocês, que gostam de tratar bem seus peixes. Olha lá. Um abraço, pessoal.